Hello people, vamos continuar. Só que assim, eu estou sinceramente cogitando terminar o jogo já. Porque tem muita coisa para fazer, muita coisinha pequena. Eu vou ter que guardar muito dinheiro, vou ter que achar essas porcaria de papéis. A não ser que eu pesquise de detonado ou alguma coisa assim. Não acho que eu vou conseguir fazer não. Pagar a dívida do governo, ajudar a Petra ali. Ali, olha só quantas comandoto são. Caraca, eu tenho que achar mais 3. Mais 3. Tem uma coisa aqui no apartamento dele que eu ainda não fiz. O que é? Oi Terry. Oi minha senhora. E aí, o que você está fazendo? Nada. Você não está trabalhando não? Você sabe como que liga esse computador? Sim. Tá, só estou checando. Seus pais viajaram nas férias sem você? Aham. Tá. E então com os seus pais longe. O que você faz para comer todo dia? Não consigo mais cozinhar. Meu micro-ondas quebrou. Ai não. E então o que você come todo dia? Gosto de batatas da praia. Ganhei elas grátis para a vida toda lá no clube da praia um tempo atrás. Legal. Aham. A gente já deve ter conversado tudo o que dava para conversar. Aham. Não sei como. Estava escrito ali o que? Entregue batata da praia. Não tem batata da praia. Tem? Tem. Tem batata aqui. Como que eu faço isso? Como que eu faço isso? Estava falando ali. Não sei o que da batata da praia com a fulana. Dividi batatas com griata. Ué, meu Deus. Eu tô real cogitando terminar o jogo. E ela aqui? Não é ela? Então foi aqui que você ganhou batatas da praia para a vida toda? Sim. Aham. Você vai entrar e pedir umas batatas grátis para a gente? Tá. Safada. Só porque eu posso comer... Elas estavam meio salgadas. Estavam dolorosamente salgadas. Do jeitinho que eu gosto. Obrigada pelas batatas, Terren. Eu podia te dar dinheiro, mas aí não faria sentido. Em vez disso, eu te conto onde enterrei umas sucatas. Tá. Tem algum lugar em local de descanso das gomas totós. Opa. Então vamos lá, né? Eu vou te dar dinheiro. Ou ao invés de me dar dinheiro? Não. Eu quero ficar me dando sucata. Eu tô querendo pagar a dívida do governo e vocês não me ajudam? Aí, você Você pode deixar isso aqui Pode me dar Pelo bem maior do governo Isso aqui Ah, eu ainda tenho que comprar chapéu Nossa Tem que comprar chapéu Além de pagar a dívida do governo Ai, gente, olha Sinceramente Que bicho é esse, Jesus Cristo? Que bicho é esse, Jesus Cristo? Ah, eu compro chapéu ou paga a dívida do governo? Então Faz o seguinte Opa Valeu, otário Dá grana aí, me Dá grana aí, me Dá grana aí, me Muito bom, meu Deus Eu tô curtindo as batalhas Mas eu espero que curta perder também Desculpa, eu pulei porque o Terry tá Na chon Na chon Bom Olha isso Que filha da mão Pô parando, pô parando, pô parando Pô parando Dá essa grana aí, bora Tô ridículo, fica batendo no meu carro Tá pensando que é quem? Tá pensando que é quem? Tá pensando que é quem? Opa, era isso aqui que eu queria Pelo menos é 150 Pera, como é que faz? Mesmo? Pode ver Não, é pra baixo Não é? Não, aqui Aqui mesmo Tá buzinar pra outro Vamos vender, vamos vender Isso aí já deu uma ajuda considerável Você não pode vender o carro do vizinho, né? Deixa eu ver se tem carro bom aqui Não Não Não, não tem carro bom Zero carros bom Muito bom, Terry Muito bom, Terry Muito bom Muito bom O que é isso? o que é isso? Não é nada. 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 É um bicho, acho que é algum desse aqui Tá fazendo um O tempo todo Meu Deus, tá aí Não, não vou gastar o meu dinheiro aqui, né? Não, não vou gastar o dinheiro, tenho que guardar dinheiro pro... Pra pagar a dívida do governo Muito obrigado, tudo que eu precisava Tum, 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 Vamos lá, vamos lá. Eu estava com 300 e... Quanto? 50. Acho que eu cheguei nos 500, não? Putz! Putz, meu Deus do céu! Alguma coisa, só alguma coisa. 507! Não! Meu Deus do céu, faltou tão pouco. Agora foi. Pronto. Cadê? 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 Vou pagar a dívida do governo. Que bonitinho os pássaros. Os pássaros. A dívida restante é 509. Vou dar 509 de dinheiro. Toma. Agradecemos a sua doação. Agora a dívida restante do governo é de zero dinheiro. A dívida do governo foi paga. Dinheiro bem gasto. E agora? Que tal uma recompensa? Vamos debater a questão. Nós debatemos na nossa língua especial do governo. E você pode escolher um dos nossos chapéus. Chapé do governo número 1. Chapé do governo número 2. Chapé do governo número 3. Chapé do governo número 4. Eu quero o número 1. Agradecemos por pagar a dívida do governo. Agradecemos por pagar a dívida do governo. Ah, eu vou tomar vergonha. Eu vou ser tudo. Bando de ridículo. Poxa. Bando de ridículo. Oh, meu Deus. Progresso não aqui? É, gente. Para, para, pá, pá, pá. Gente, assim, é o seguinte. Eu tinha cogitado platinar. Mas eu não estou com paciente de ficar andando para lá e para cá. Andando para lá e para cá. E parece que o que está faltando É uma coisa que, tipo, você precisa ficar rodeando. Então. Vamos lá, né? Vamos. Cadê? Cadê meu carro? Tá doida? Vamos para lá, pá, 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 pá. Vamos lá. Vamos chegar ao espaço. É isso. Vamos zerar o... Não, meu Deus. Vamos zerar o jogo. É isso. Vamos zerar o jogo. Vamos zerar o jogo. Oh. Zeramos. Vamos lá, mãe. Vamos zerar o jogo. Vamos zerar o jogo. Aura B1 Oi meu Deus, é o tio dele. Oi Terry, eu consegui. Eu tô no espaço. Que ótimo Terry. Enfim, seus pais ligaram e eles voltam para casa amanhã. Meio que esqueci de cuidar de você totalmente. Você foi ao curso de verão como eles pediram? Estou no espaço agora. Sim, o espaço é incrível, Terry. Mas vamos parar de brincar um pouquinho? Sua mãe me pediu para cuidar de você, então eu preciso confirmar algumas coisas. Tio Grony, eu estou no espaço. A ligação está meio distante. Por que será, né? O quê? Pois é, eu usei o carro da agência de empregos. Sua mãe vai me matar. Não vai, não. Eu não preciso mais ir para a escola. Agora eu sou famoso. Terry. Ah, Terry. Você não acha que pode ter sido uma má ideia? Como assim? Sinceramente. São tantos problemas práticos que não sei nem por onde começar. E como é aí em cima? É bem chato. Não dá nem para respirar. Terry. Como está todo mundo ali embaixo? Está todo mundo falando de mim agora? Ah, eu não sei nem se as pessoas sequer sabem da situação? Ah. Igual naquela vez que o prefeito voou até o espaço. Foi incrível, mas poucas pessoas viram acontecer. E o resto não é ligu. O prefeito está no espaço? Eu esqueci disso. Exato. Então, e agora? Pois sim, uma má ideia. Uma péssima ideia, Terry. Escuta. Eu sei que você não quer ir para o curso de verão. Eu sei que você acha que é difícil melhorar as notas. E eu sei que está triste porque seus pais te deixaram em casa. E, por favor, não me entenda mal. Porque é inspirador ver você realizar seu sonho. É impressionante para dizer o mínimo. Mas dirigir até o espaço não resolve nada de verdade. Às vezes, por mais difíceis que pareçam as coisas, nós temos que dar um jeito. Dar um jeito aqui, na Terra. E eu entendo. Você fez o que propôs. Você é o cara. Talvez se você tivesse se planejado melhor, você seria famosa agora. Um garoto que dirigiu um carro até o espaço. Mas vale a pena? Ficar perdido no espaço para sempre? Ah, mano. Vale. Dane-se. Dane-se. Não, não vale a pena, Terry. Não acho que vale de verdade. Só... Fica onde está. O que você vai fazer? Eu vou te buscar. Como? Meu Deus, todo mundo vai para o espaço. E é isso. Nós terminou. Ele falou o que aconteceu, né? O negócio da sucata, provavelmente. Ah, não. O meu time vai conseguir, o mesmo vai conseguir eu. Ah, ele brigando com o outro. Bem feito, viu? Eu só explodi. Ele fazendo a mesma coisa que a gente fez. O que ele fez? Ah, tá. Para ele poder voltar. Lindo no chão. Nossa. Pegou o Terry. Amigos e familiares, amamos vocês. Entusiastas do Netflix, vocês são os melhores. Você, jogador. Obrigado por jogar meu jogo. E é isso. E é isso. É isso aí. Acho. Não. Ok. Vai voltar para o início, provavelmente. Menino. É. Pois é. Então, gente. Obrigado por terem ficado comigo. Olha. É incrivelmente divertido e fácil trabalhar com você. Ver a música tomar forma foi uma das coisas mais inspiradoras no processo de desenvolvimento. Mesmo fora da música, você está sempre lá para me ajudar a superar os obstáculos e comemorar as vitórias. Valeu. Foi maravilhoso trabalhar com vocês, mas sempre me fizeram sentir que eu estava criando algo especial. Obrigado por sempre compartilharem seus pensamentos e conhecimento. George. Obrigado por ter tanta fé em mim, muito antes de o jogo ser bom. A internet. Eu adoro você. Fazer jogos é fácil quando a informação está disponível de forma gratuita. Natalie. Você me faz feliz, me mantém saudável e me ajuda a manter a minha sanidade. Ou quase. Valeu. Mas é, meu bem. Porque criar esse jogo aí não é muito definição de sanidade, não. Mas é isso. Terminamos Tiny Terry. Um joguinho super divertidinho. Super interessantinho. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.